Andy, de 42 anos, tem duas grandes paixões, o time Corinthians e instrumentos musicais. Melhor ainda se tiver um samba no dia do jogo. Tanto que há seis anos, ele fundou um espaço que chama Espaço Lero Lero, especialmente para reunir a turma e torcer pelo Corinthians com muita música. Acontece que há nove meses, Luciana se mudou para a casa da frente. Desde então, é uma briga atrás da outra. Ela reclama muito do barulho da festa de Dante. Até que um dia o pior acontece, eles brigam sem parar, quando tudo parecia calmo, ela volta e comete uma verdadeira loucura. Veja qual é. Era um dia festivo. Dante, que na gravação está com uma boina e tocando pandeiro, estava na homenagem aos 15 anos da velha guarda, da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. Mas a festa terminará em tragédia. Um crime vai acontecer. Dante é o apelido de Francisco Leandre, morto aos 42 anos. Ele fundou o Espaço Cultural Lero Lero, um dos braços da torcida do Corinthians em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Desde criança, era fanático pelo time. Por isso, fez esse ponto de encontro para os torcedores. Tudo que ele colocava aqui dentro, como antes ele colocava no salão da casa que era nossa, que a gente morou muitos anos, por 35 anos, para ele tinha uma história e para ele era muito importante. Eu acho que o que ele mais gostava que está aqui, eu acho que é a Francisca. Ele estava com ela no dia, no dia que ela fez a maldade, a crueldade. Dona Francisca diz que o filho fez do lugar, fundado há seis anos, uma segunda casa. Mas, há nove meses, Luciana se mudou para a casa da frente. Luciana é procurada pela polícia por ter matado Dante. Eles viviam brigando por causa das festas no Espaço Lero Lero. Dante morreu após mais uma discussão com Luciana. Há dúvidas sobre a autoria do crime? Não, pelo tudo que nós temos até o momento, não há qualquer dúvida quanto à autoria do crime. Sendo Luciana? Sendo Luciana, a autora do crime. Aconteceu num sábado, por volta de dez e meia da noite, em frente ao Lero Lero. Dante tinha acabado de voltar da festa da velha guarda. Luciana parou nesse bar por alguns minutos. Depois, ao sair do bar, o Dante vê, do outro lado da rua, a Luciana, conversando com uma outra vizinha em frente a esse portão amarelo. E aqui, os dois têm uma discussão séria, mais rápida. Logo, a Luciana é vista indo embora, para a casa dela. Esse sobrado, em frente a este poste. E o Dante é visto caminhando em direção ao espaço cultural. Logo, outros quatro amigos aparecem para eles participarem de uma roda de samba. Naquela noite, o Dante não quis ir direto para a casa dele, que é perto daqui, porque lá acontecia um funk na rua. E o Dante não gostava de funk. Era apaixonado, por sua vez, por instrumentos de percussão. Em especial, esse aí. Inclusive, ele tocava esse instrumento na noite do crime. Junto com os amigos, formaram uma roda de samba em frente ao espaço cultural. Quando, de repente, a Luciana aparece de novo, ainda segundo as testemunhas, com uma arma. E ataca o Dante, sem que esses amigos tenham condições de defendê-lo. Na sequência, a Luciana é vista correndo por essa rua em direção à avenida que fica logo ali na frente. O marido escuta o barulho aqui fora e desce de casa para ir atrás da mulher. O Dante, é levado para um hospital por amigos, foi internado em estado gravíssimo. E a Luciana, desde então, nunca mais foi vista por aqui. Muita gente viu, mas tem medo de falar. Essa mulher ouviu parte da discussão entre Dante e Luciana. Até agora, a gente está sem entender. O motivo dessa discussão entre os dois? Não existia. O motivo dessa discussão, a senhora sabe? Porque se tivesse gente responsável, tinha tirado ele daqui. Aí ele chegou do nada, os dois começaram, não estavam discutindo aquela discussão. Foi do nada? Só coisa de time mesmo. Mora em frente de São Paulino, aí eu saí para fora para ver o que era. aí ela pegou e só pegou e falou para ele, tá bom. Aí ele pegou e subiu, depois eu não vi mais nada. A polícia está procurando por Luciana. Ela que até então não tinha passagem pela polícia. Dante também não tinha. Os parentes dele não acreditam que Luciana agiu em legítima defesa. Nada justificava ela ter feito o que ela fez. Meu marido era uma pessoa muito boa, de coração muito bom. Uma tragédia. a gente não tem dimensão, parece que a ficha não caiu ainda. Parece que a gente está vivendo um pesadelo. Na casa ao lado mora a mãe da Luciana. Ela conversou com a nossa equipe sem mostrar o rosto. Onde ela está? Não sei, filho. Se eu soubesse, acho que eu fui perguntando a pressão dessa aí. A senhora não sabe onde a Luciana está? Juro por Deus, eu não sei. Por que a senhora acha que a sua filha fez isso? Não faz muito tempo, a família da Luciana passou por uma grande tragédia. Sobrinho dela, Tiago, matou o próprio pai. O assassino disse que cometeu crime para defender a mãe, irmã de Luciana. Agora, Luciana é a assassina. No enterro do Dande, parte da Gaviões da Fiel estava lá. Dessa vez, a homenagem não era para a velha guarda, e sim para o fundador do Lero Lero. Eu me sinto impotente de não poder fazer nada pelo meu filho, nem de pelo menos chegar e olhar bem dentro do olho dela e falar, você é mãe e você tirou a vida de um filho. e de um pai que deixou duas crianças de dois e de quatro anos de idade. Eu me sinto impotente. Essa lei brasileira, que permite com que as pessoas façam a justiça com as próprias mãos, e não dá, porque você não tem punição. Então, a pessoa apronta um crime aqui no Brasil, e você não tem um exemplo, olha, essa pessoa é uma criminosa, ela pagou caro pelo que fez. Não, a vida não vale nada para a legislação brasileira. Enquanto os nossos políticos não se empenharem em mudar a legislação, o Código de Execução Penal, a gente não chega a lugar nenhum. Atenção me dá as imagens do local onde aconteceu o tiroteio, são quatro pessoas mortas, hein? Quatro pessoas mortas, o tiroteio que aconteceu hoje, eu estou recebendo as primeiras informações. Nós estivemos no local, o repórter Leonardo Lara acaba de chegar do bar onde quatro jovens foram executados. Eu vou direto para o Rio perguntar para o Léo o seguinte, Léo, o delegado já tem certeza que esses jovens não tinham passagens pela polícia? No primeiro depoimento do delegado, ele disse que eram jovens tranquilos. Qual que é a informação que nós temos a essa altura? Olha, segundo a polícia, viu, Bate? Não tinham passagem pela polícia e pelo menos um deles teria sido morto por engano. Estava na hora errada, no lugar errado. O alvo seria outro jovem que também estava nesse local e os outros pagaram com a própria vida por estarem nesse ponto. Muito tiro, a região ficou aí com muito medo, viu, Bate? Inclusive, depois dessa chacina, ninguém mais saiu às ruas com medo de um novo ataque dos bandidos, Bate. Pois é, me dá as imagens ali do lugar, por favor, esse bar. Esse bar fica numa rua apacata. Como essa região é muito disputada por milicianos, por milicianos pode ter sido vingança, mas a polícia também não descansa outra hipótese. O nome dos jovens foram divulgados, menos o do menor, obviamente. A polícia agora está usando câmeras de segurança para tentar identificar esse crime, para saber direitinho que carro branco é esse que chegou, abriu o vidro e já saiu atirando. Parece que não disseram nada. Chegaram nesse bar e já abriram fogo. Daqui a pouco eu volto com o nosso Leonardo Lara com informações. Um ladrão rouba uma moto no meio da rua e foge no caminho. o bandido encontra uma viatura da polícia. Teve perseguição e a reportagem já está no ar. Foi em plena Avenida Almirante Barroso, em Belém, que a moto foi roubada. Mas a polícia não demorou para localizá-la. Houve perseguição que só parou quando o bandido perdeu o controle do veículo e caiu. A perseguição começou na Condor, que ele caiu da moto. Conseguiu fazer a detenção do mesmo. O mesmo confirmou que tinha feito um assalto e roubado a moto também. O acusado, identificado apenas como Tiago Oliveira, de 23 anos, ficou bastante machucado. Ele estava armado com essa pistola falsa que, repare bem, é parecida com a pistola .40 usada por policiais. Essa moto, você mesmo que roubou, cara, essa moto? Por favor, fala para ele sem perguntas, tá? Fala só para ele fazer o trabalho dele. Só gostaria que você respeitasse meu silêncio, tudo bem? Segundo o policial, Tiago ainda teria invadido uma casa para se esconder. Estava dentro da casa, Estava tentando se esconder lá dentro da casa, mas eu consegui visualizar ele e fazer a detenção do mesmo. Tiago foi autuado por assalto na central de flagrantes de São Brás. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta vai vendo comigo a ação da polícia. Informação de traficantes escondidos na mata são imagens exclusivos. O nosso repórter colado à polícia. Abre o áudio. da polícia a informação de cinco bandidos armados. Olha só. Vai, Marcelo. Guardições do peto avançando nesse momento. Vamos com calma, o lugar é muito perigoso, são bandidos sanguinários aí. Pelotão especial para cima deles. Tiro, tiro, tiro na frente. Bandidos começam a atirar, a polícia se posiciona. Olha só. São momentos de tensão, veja tudo com exclusividade. Agora. Olha só. vai, 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 vai. Olha só, tiro. A equipe acompanhando uma grande operação na região metropolitana de Salvador. Policiais militares, 81ª companhia. Vamos lá, guarnições do tenente Tavares. A nossa equipe acompanhando de perto toda a movimentação. De acordo com informações da central de polícia, elementos armados em um determinado local. e a polícia nesse momento vai fazer aqui uma incursão para tentar prender esses marginais. Segundo informações da central, bandidos armados nessa área aqui na região de Itinga, Lauro de Freitas. A polícia agora fazendo incursão para tentar prender esses marginais. Olha só, corre, corre da polícia nesse momento. A informação de elementos aqui na frente. Elementos armados segundo informações da polícia. Olha só, corre, corre nesse momento aqui. Tiro, tiro, tiro na frente ali. Olha só, tiro na frente ali. Olha só, ouvimos barulho de tiros, policiais correndo. Nesse exato momento, olha só, é tiro, Zé. Olha só, a informação parece de policiais recebidos a tiros aqui na frente. Né, comando? A outra guarnição que está vindo por baixo. Olha só, a outra guarnição que está vindo por baixo. A informação a informação é essa. Olha só, os marginais correram. Troca de tiros nesse momento com a outra guarnição. Vai na frente, vai na frente, vai na frente ali. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Olha só, é tiro, Zé, é tiro, Zé. Olha só, policiais recebidos a tiros nesse momento. Corre, corre da polícia. Cuidado na frente aí. Olha só, cuidado na frente. policiais recebidos a tiros. Policiais recebidos a tiros. Olha só, resultado da operação da 41ª companhia. Balinhas de maconha apreendidas, ampolas de cocaína, embalagens. Ao lado aqui, munições de calibre 12, essa espingarda. De 5% a 10% aqui está com medo do tráfico e está ajudando eles. E nós vamos entrar para combater isso. Atenção Brasil para a reportagem inédita. Cristiano, de 22 anos, esse rapaz era estudante de direito. Queria ser advogado. Foi espancado até a morte na porta de uma casa noturna, segundo as primeiras informações. Vem para mim, por favor. A polícia já sabe que os suspeitos de agredir o jovem são inclusive dois PMs que estavam de folga. Eles já estão presos. Me dá imagem do local, por favor. Me dá imagem do local. Você de todo o Brasil que está chegando agora comigo. Esse vídeo mostra o momento em que o universitário está caído do chão. Está caído no chão, está inconsciente, na calçada, recebe massagem cardíaca. A menina que acompanhava o rapaz entra em desespero. Olha a câmera de segurança. A casa caiu, hein? Câmera de segurança filmou tudo. Os dois PMs que estavam de folga na boate tinham brigado com o universitário dentro do local. A confusão foi para a rua. Agora, vem para mim. Já descobriram, inclusive, que os soldados envolvidos nesse crime têm participação em outras atitudes suspeitas e podem ser expulsos da polícia. Isso é o de menos. Quero saber o tempo que vão apodrecer na cadeia se realmente tiverem matado esse menino, se eles forem realmente os culpados. põe no ar a reportagem que acabou de ficar pronta. O vídeo feito por um cliente da boate mostra o universitário já caído, inconsciente na calçada. Ele não estava respirando. Os amigos tentam os primeiros socorros, mas não adianta. Uma delas chega a passar mal ao ver o colega morto. O estudante de direito Cristiano Nascimento tinha 22 anos. Agora a vida do meu amigo não volta mais, mas o que eu pude fazer eu fiz para ajudar. Cristiano foi espancado até a morte por dois policiais militares que estavam de folga na boate. Jonatas do Carmo tem 27 anos, Jonas Martins tem 28 e inclusive já responde por outro assassinato. A polícia militar tem o dever mesmo doendo na própria carne de atuar dentro dos limites da lei. Este delegado ouviu os soldados por quase duas horas. Houve uma sequência do desentendimento e esse desentendimento foi parar na rua em via pública um dos PMs afirma que foi agredido e aí revidou. Por enquanto não vai divulgar as imagens das câmeras de segurança. As imagens demonstram que um dos autores já tentou agredir a vítima dentro da boate. A corrigedoria da polícia militar esteve na boate. Os soldados podem ser expulsos da corporação. No velório de Cristiano amigos inconformados. Que a justiça dos homens seja feita e principalmente a justiça divina que essa aí não falha. Eu vou direto até Belo Horizonte com o nosso Elvert Moreira que está em contato com a polícia e pode nos trazer novas informações sobre esse caso. O que é que mais descobriram? Aconteceu algo mais com esses policiais? Boa noite. Boa noite a você, Bate. Boa noite a todos. Em relação aos policiais, eles estão afastados das funções, podem responder por homicídio qualificado, sem chance de defesa então ao Cristiano, nascimento de 22 anos. Um outro detalhe dessa história, Bate, nós acompanhamos aí que além dele um outro rapaz também foi agredido, ele já foi identificado, é um homem de 41 anos, ele deu entrada no hospital horas depois da agressão com fortes dores no tórax e também no peito, né? E com muitos, bem machucado no rosto. Mas ele, por conta própria, horas depois de ser medicado, ele saiu do hospital sem dar nenhuma satisfação e até o momento a polícia não o encontrou. E por fim, hoje foi o enterro, né? Hoje pela manhã do Cristiano, forte comoção de todos. Mas até o momento as imagens também não vão ser divulgadas. Bate. Tá certo. Qualquer nova informação por favor me chama. Elver, obrigado. Boa noite aí em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo uma tragédia hoje também na Zona Oeste. Um marceneiro e a mulher foram abordados por ladrões quando guardavam um carro na garagem de casa. Esse casal bonito que era extremamente querido na região onde morava aqui na Zona Oeste de São Paulo. Acontece que nesse local nós estivemos lá momentos depois do crime a antena do veículo ficou presa no portão. Foi aí que o casal desceu, os bandidos chegaram, o homem vítima tentou tirar a arma de um dos bandidos, mas não devia ter feito isso. Reagiu. O bandido matou com um tiro certeiro no peito. Põe no ar a reportagem inédita de São Paulo. O marceneiro Luiz Carlos Rosa Tobias tinha 51 anos. Era um homem querido por parentes e amigos. Gente boa, gente que nasceu, criou aqui, se esforçou, trabalhou. Luiz morreu com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto em frente à casa dele no bairro do Jaraguá, Zona Oeste de São Paulo. O marceneiro e a esposa dele, Geni Desidério Tobias, de 53 anos, voltavam do mercado quando foram abordados por três suspeitos. A antena do carro enroscou no portão. Luiz e a esposa desceram para retirar quando os bandidos chegaram. Segundo a esposa, Luiz tentou agarrar a arma do assaltante, mas ele conseguiu fazer um disparo. Um dos vizinhos saiu de casa e viu Luiz baleado no chão. É triste, é inexplicável. Você não tem o que falar, você não tem reação, você não sabe o que faz, te dá aquele apavoramento. O que nós vamos fazer? Vamos enfiar dentro do carro? É um desespero total. Logo na sequência, o resgate foi chamado. Os médicos tentaram reanimar Luiz, mas ele não resistiu. A esposa dele, que não quis gravar a entrevista, disse que no começo deste ano, bandidos tentaram roubar o mesmo carro, mas no bairro da Lapa, também na Zona Oeste aqui de São Paulo. Os bandidos fugiram a pé e não levaram nada. Segundo os parentes, em outubro do ano passado, Luiz teve um outro carro roubado, em frente à empresa dele, que fica no mesmo bairro. A casa da família tentou ser invadida duas vezes. A tentativa mais recente foi na semana passada. E essa rua aqui, todo dia praticamente tem assalto. Além da esposa, Luiz deixa uma filha de 24 anos, um filho de 20 e um neto de 5 anos. Aí a pergunta que fica para você de casa é a seguinte, vocês acham que esse assassino vai ter a punição à altura do crime que cometeu aqui no Brasil? Não. Matam, ficam, primeira vez que estão sendo presos, 5, 6 anos na cadeia e depois já estão de volta. A outra, daquela menina sem vergonha, Suzane Richthofen, já está querendo estudar, já está querendo ir para a universidade, que está regenerada. E o pai e a mãe dela, onde estão? Essa é a pergunta que a gente faz. Como é que pode? A menina que mandou matar o pai e a mãe já está em liberdade praticamente e agora já faz até planos para o futuro, quer ser advogada. E o pai e a mãe? A polícia prendeu em flagrante Francinaldo, esse rapaz, olha, dá a imagem do Francinaldo para mim, é uma outra reportagem que acaba de ser gerada aqui para a nossa central de jornalismo da Record. Francinaldo é traficante de drogas, com ele os policiais encontraram essa mala de viagem. Para onde ele ia com tanta maconha, hein? Na delegacia, Francinaldo assumiu o crime e disse que estava no tráfico para comprar comida para ele e para os filhos. Com essa quantidade de maconha deve ter 800 mil filhos, né? Porque é muita droga. A polícia chegou até ele por meio de denúncia anônima. Reportagem inédita do Cidade, pode encher a tela do Brasil. A polícia militar de Paragominas prendeu Francinaldo Chaves de 28 anos. Ele foi encontrado após denúncias anônimas vendendo drogas na casa onde mora em um bairro do município. Com ele, a polícia encontrou ainda uma mala com 3 quilos de drogas, uma balança de precisão e dinheiro que a polícia suspeita ter origem das vendas dos entorpecentes. Encontrado toda a droga aí, o cidadão assumiu, a gente conduziu para a depó para fazer a apresentação do mesmo aí para os procedimentos. Ele falou que vendeu uma pequena parte, inclusive, disse que usou o dinheiro para comprar alimentação para ele e para algumas crianças que se encontravam lá na residência. O suspeito afirmou que nunca foi preso e que as drogas foram compradas no município de Nova Esperança do Piriá. Francinaldo foi apresentado na seccional de polícia onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. Você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, veja só como são as coisas. Aqui em São... Foi Belo Horizonte, não é? Esse caso que chegou agora. Eu tenho a imagem do momento exato que mostra que por um milagre um universitário conseguiu se salvar da morte. Ele estava andando com o celular, estava com fone de ouvido. Ah, foi Campinas aqui? Essa de Campinas aqui em São Paulo aconteceu isso? Nossa, mas Campinas está muito violenta. Perdão, é Campinas onde aconteceu essa tragédia. Essa tragédia não, quase essa tragédia, né? O menino estava andando, estudante, com fone de ouvido, ouvindo música no celular e também com a mochila. O bandido passa e pede para ele. Passa e pede para ele. Dá a imagem para mim, por favor. Olha aí. Olha aí. Ah, não, esse é o outro caso, não é do estudante e reage. Não, não, vem para mim, por favor. Não, Mari. Por favor, aquela imagem do estudante que reagiu. O estudante que reagiu ao assalto e ele, no exato instante em que estava com fone de ouvido, os bandidos passam, pedem para ele. O celular, ele não entrega. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Foi em Belo Horizonte, né? Essa imagem aí que eu estava esperando. Olha, chegou agora a reportagem. Vê comigo, Brasil. Os bandidos chegam com uma arma. Olha como o menino reage ao assalto. É impressionante como ele reage ao assalto. só que a sorte dele é que a arma que o bandido usou para atirar várias vezes em cima da vítima falhou nas três primeiras. Na última vez, sai o tiro. Só que esse tiro pega de raspão, menino. Imagina se ele nasceu de novo. Aí, olha, presta atenção. Os bandidos são dois. Chegam, pedem o celular, o fone de ouvido e a mochila. Ele se nega, ele parte para cima. O bandido atira quatro vezes só na última vez que a gente vê o fogo saindo de dentro da pistola que o criminoso usa. Aí, de novo, olha, veja bem no movimento da mão quando ele começa a atirar. Uma, duas, três. Na quarta, sai o tiro que pegou de raspão. Ele sobreviveu por um milagre. A reportagem é inédita e você assiste agora comigo. O homem de mochila recebe a ordem de assalto. Ele se nega a entregar o celular e reage. Fica contra os outros dois que estão armados. O bandido atira e a vítima parte para cima. Os homens fogem. Foram quatro tiros na direção do estudante. Três falharam. O último passou de raspão na cabeça dele e acertou o portão desta casa. Deu para sentir o vento, o zumbido da arma, da bala. Daí eu fiquei uns 30 segundos sem ouvir nada. O homem passava por esta rua quando foi abordado pelos criminosos. Ele voltava da faculdade e tinha acabado de descer do ônibus. Usava fones de ouvido e mexia no celular. Foi justamente o que despertou o interesse dos suspeitos. Eles apontaram a arma para mim que eu me lembro e pediram o celular. Eu fui para cima falando que não ia dar. Eu fiquei repetindo isso e não vou dar o celular. Não vou dar. Daí eles começaram a atirar. Uma viatura passou minutos depois que os bandidos fugiram em um carro. O estudante registrou um boletim de ocorrência e depois do susto com a cabeça fria se arrependeu de ter agido por impulso. De novo eu não faria. Eu vi que é muito perigoso. Eu não aconselho ninguém. Na rua Conselheiro Saraiva todas as casas têm cerca elétrica ou concertina. Os moradores ainda fazem parte da rede de vizinhos protegidos da polícia militar. Dona Nilza vive no local há 10 anos. Da casa dela ouviu o tiro e está assustada com medo da criminalidade. Poderia ser sido a minha filha marido familiar que vem do interior fazer tratamento. Então a gente fica muito assustado com isso. A gente pede segurança para o bairro. né? Né?